E aí galera, aqui de novo, mais uma missão. A missão de agora é pegar 10... acho que é 10 sangue de aqueles longarm que gospe ácido, ácido verde, né? Então a gente tem que subir lá na missão e pegar 10 sangue. Então vamos lá. Deixa eu carregar aqui, aí daqui a pouco eu volto lá na área da missão. E aí galera, voltamos aqui de novo, estamos aqui na área da missão já. Então vamos lá, fazer a missão. Tem que mandar aqueles longarm. Longarm meio verde, né? É verde praticamente. Igual as pe ácido. Vamos ver se a gente... aqui ó, esses longarm aqui ó. Tem que pegar 10... 10 sangue desses longarm, pra completar a missão. Então vamos lá. Vamos chamar o agro. Vamos chamar muuuito o agro. A dica que eu deu pra essa missão aqui é a mesma, dar aquela do longarm. Ficar matando em... Fudeando em quarteirões. O que eu tô fazendo? O que eu tô fazendo? O agro não incomoda muito quando você... Começa a dar volta em quarteirões, porque o agro fica muito pra trás, né? Cê pode fazer essa missão tranquila, assim. Só tem uma agilidade boa também, né? E agora eu não apareço nenhum Deixa eu ver se apareceu um pra cá Ainda não né, acho que não Vamos matar esse aqui Só fazer isso galera, só não ter medo de agro, saber dominar o agro certinho, que você vai fazer essa missão de boa, tanto essa, quanto as outras, que tem muito agro, só você saber controlar o agro e tal, que você vai conseguir fazer as coisas certinhas Aí já apareceu mais um aqui ó Viu galera, é só ficar dando, matando e dando volta nesse quarteirão, você vai conseguir fazer a missão tranquila Acho que vai demorar um pouco essa missão hein Eu acho que o agro é intenso Não sei se não consegue pegar, pega, acho que não vai dar não hein Vou tentar pegar aquela de baixo Vou tentar pegar aquela de baixo Eita pô, agora eu abro o rito e as coisas Tá meio explosão na cara, na de lê né Tem mais um ali ó Pra pegar o loot que é um pouco complicado Complicado Deixa eu ver se agora dá Ah não dá, fica aparecendo Aí tem mais um ali ó Fica explanando o agro Deixa eu ver se tá Pega 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 aquele outro ali Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Ah tá aqui ó Pronto, o segundo agora Opa, trava não Preciso pegar esse ali Vamos ver se dá né Não vai dar não Falei que não vai dar Tem um ali de cima, vamos ver se não consegue pegar ele Acho que não vai dar também não hein Deixa eu ver se dá Deixa eu ver se dá Pega 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 Aí peguei, pronto Três Falta Falta sete Deixa eu ver se caindo pra cá Não Pronto 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 Aí vem um pra cá também Opa tem um aqui Ele morreu Vamos ver o que tem aqui É É É, não é nada Vamos ver aqui, né Pra pegar que é um pé no saco Pra pegar que é um pé no saco Morre Morre, morre, morre Morre, 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 morre o não o 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